Música Ela começou a escrever para superar uma depressão. Hoje é autora de seis livros e é um dos nomes mais promissores da literatura nacional. Suas obras falam de amor e conflitos humanos. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com a escritora Lícia Barros. Lícia Barros nasceu no dia 8 de junho de 1976. Formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lançou seu primeiro livro em outubro de 2010. O romance A Bandeja, qual pecado te seduz, foi finalista do Prêmio Arete e abriu espaço para outros trabalhos. Hoje, além de escrever, Lícia Barros também faz palestras por todo o Brasil e ministra cursos de escrita para novos autores. Lícia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Iluminuras, que é gravado na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, no Fórum Trabalhista de Brasília. Lícia, então quer dizer que você começou a escrever num momento muito difícil da sua vida. Como que foi isso? É, eu primeiro quero te agradecer a oportunidade, né? Obrigada pelo convite. Bem, eu nunca tinha pensado, na verdade, em escrever. Embora eu tenha feito faculdade de letras, né? Eu acabei enveredando por outros caminhos, né? Eu sempre fui boa de trabalhar com marketing, com vendas e trabalhei muitos anos com isso. Mas, no final de 2009, realmente eu tive um problema. Eu troquei um remédio pelo outro e aquilo mexeu com os meus hormônios e eu fiquei com depressão. Eu nunca nem sabia nem o que era depressão, né? Mas conheci nessa época. Mas foi uma depressão boa, né? Dizem que crises vêm pra coisas boas, a gente tem que tirar alguma coisa boa da crise, né? E eu consegui tirar. Eu sempre li muito e nessa época me deu vontade de começar a escrever uma história pra mim, como se fosse uma fuga mesmo, né? Uma distração. E aí eu comecei a escrever o livro A Bandeja. Não tinha a menor pretensão de publicar. Não foi um livro que eu escrevi pra isso. Foi pra mim mesmo. E passando o tempo, a minha irmã ficou sabendo, né? Porque essas notícias espalham. Vê a gente muito tempo no computador, pergunta. E aí ela falou, poxa, eu queria ler. E aí bateu aquela vergonha, né? Imagina, né? Uma pessoa ler uma coisa que eu escrevi assim. Mas eu mandei pra ela um capítulo, ela gostou muito. E começou a pedir pra eu ir mandando. E aquilo serviu também de estímulo pra eu continuar escrevendo, né? Saber a opinião dela. E aí ela acabava de ler, me ligava e, por favor, escreve logo outro. Eu arrumei uma leitora. E depois que você arruma uma leitora, acho que a melhor motivação do que essa não há. E eu comecei a escrever com mais frequência. E quando foi em sete meses, mais ou menos, eu consegui terminar o livro. O livro chega a ser autobiográfico? Olha, eu dou aula pra novos autores. Eu sempre digo a mesma coisa. Geralmente, o primeiro livro, ele é o mais autobiográfico de todos, né? Onde você coloca mais de você. Até porque você não tem técnica nenhuma. A tua inspiração se baseia basicamente no seu... na sua vida, né? No seu conhecimento de mundo. Depois, você aprende a criar mais. Mas o primeiro, realmente, tem mais coisas, né? Eu não vivi a mesma experiência que a minha personagem. Mas eu tive pessoas próximas a mim que viveram coisas muito parecidas. Vou mentir pra você se eu disser que eu nunca tive um canalha na vida, né? Tem um canalha no livro. Toda mulher já teve um, né? E agora, a parte da faculdade que ela frequenta... Eu não digo, mas é a mesma faculdade que eu frequentei. Algumas experiências que ela passou foram experiências que eu passei. Mas ela é diferente de mim. Ela é muito mais ingênua do que eu era, né? Então, mas eu quis justamente relatar algumas pessoas que eu tinha. Algumas amigas, né? Que estavam sempre caindo no mesmo erro. Então, eu já sei que, basicamente, o coração humano é muito parecido, né? Então, se você estudar e observar um pouquinho, você já consegue tocar um ali e outro. E tocou mesmo. Inclusive de homens, né? Que tem identificação, às vezes, com o protagonista e nem é do mesmo sexo, nem tem a mesma experiência. Mas, por algum momento, aí pegou no coração e identifica. E como que essa experiência de ser vendedora, né? Você era gerente aí de um comércio de... Como que isso influenciou na sua exposição aí como autora? É, muita gente me pergunta isso, né? Muita gente me pergunta assim, como que esse outro lado seu te ajudou? Porque, né? A pessoa fica assim, poxa, seis livros, dois anos, como que você faz isso, né? Eu gosto muito de entrar nas coisas de cabeça. E, graças a Deus, eu tenho um marido que me apoia muito. Então, quando eu lancei o primeiro livro, o retorno começou a ser muito bom. Ele falou, caramba, ele viu os e-mails que eu recebi. Ele falou, você recebe muito e-mail, vai dar certo isso. Cai dentro do que vai dar certo. E aí, eu louco, ele louco junto, né? Eu fui trabalhar com literatura e larguei o que eu fazia na época. Eu era gerente de uma importadora de alimentos. Gerente de contas de uma importadora. E aí, eu comecei a trabalhar. Mas, esse lado comercial, eu trouxe pra cá. Como? Como? Entrando em contato com escolas, pra poder apresentar o livro. Indo, fazendo bastante divulgação. Eu fiz dois anos de marketing também, então isso também me ajudou. Né? A buscar os veículos certos e tentar fazer a coisa acontecer. Então, eu aprendi a... É porque, assim, na verdade, você não pode ser escritor. É só escrever. Aqui no Brasil isso é muito difícil. Você tem que ser escritor. De preferência, arrumar uma editora que saiba embalar aquilo que você fez. Porque, também, se ela não embalar corretamente pro público certo, não vai. E você tem que saber chegar no seu público. Onde o meu público tá e como que eu chego nesse público. Então, foi um aprendizado. Foram dois anos aprendendo. Ainda estou aprendendo. Onde eu encontro. Do que eles gostam. Porque, assim, o conteúdo eu sei. Né? Que... Quando eu mando um livro pra editora, é porque eu já considero ele pronto. Eu já considero ele bom. Então, eu vou mandar. Agora, eu preciso que o leitor pegue esse livro. O leitor certo pegue esse livro. Leia e goste. Então, essa parte comercial é identificar, saber e fazer chegar na mão dele. Eu participo muito. Eu não sou aquele tipo de autora que manda o livro pra editora e agora eu vou esperar o Royalty chegar. Eu participo bastante. Eu até chego a ser bem enxerida, assim, né? Mas eu acho que isso que também dá certo. Eu acho que a editora também gosta quando ela tem um autor que é parceiro, que tem ideias. Até porque a gente sabe que a literatura no Brasil é difícil. A literatura brasileira, principalmente, ainda encontra uma resistência. Está diminuindo muito, graças a Deus, porque temos vários novos autores aí, né? E pra todo tipo de público. E todos estão abrindo portas, né? A própria Thalita Rebouças com adolescentes abriu portas. Ela ajudou a criar uma nova geração de leitores e outros também, né? Então, a gente está passando por um período de mudança, mas ainda encontra resistência. E sobre o seu público, né? O público jovem, o jovem adulto. É diferente trabalhar com eles? Assim, por que esse viés? E é um público muito bom, porque é um público mais maduro, pra compreender e pra alcançar certas coisas. Agora, por mais que você escreva pensando num determinado público-alvo, que é o certo, você se surpreende, porque pessoas muito diferentes acabam lendo, né? Eu tenho meninas de 13 anos que leem e gostam muito. Eu tenho homens de 50 que me mandam e-mails dizendo que gostam muito. Então, ele alarga. Mas, claro, tem um grosso ali. E o meu grosso são, geralmente, mulheres que gostam de ler romances. E que gostam de boas mensagens, né? Livros bonitos, mas que também tem uma pitada de diversão. Não, eu não sou muito melodramática, então eu boto umas cenas engraçadas. É uma curtição. Eu quero que a pessoa sente ou deite na cama à noite, leia o livro e que ela vá pra aquele mundo ali, sabe? Tão prazeroso quanto vê a novela lá que ela gosta, vai ser ler o livro e ela tirar alguma coisa daquilo ali. Agora, você já tem seis livros publicados e tá prestes a publicar mais outra, né? O lançamento vai ser em breve. É. É, na verdade, é uma trilogia, né? Uma herança de amor. Eu fiz o primeiro livro. Eu já tinha ideia de fazer um segundo, mas eu lancei o primeiro e vi e esperei o retorno do público. E o retorno foi muito bom. Bom até demais. A gente teve uma boa venda, a gente esgotou muito rápido a primeira edição. Fizemos a segunda. Depois fizemos a terceira. Aí a própria editora, né? E aí? Vamos fazer um segundo? Eu já tinha alguma coisa na cabeça. E continuei o livro. Mas eu não foquei no mesmo protagonista. Quando eu faço séries, geralmente eu foco em outro protagonista. Eu puxo o mesmo núcleo de personagens, mas o protagonista é outro. E aí, quando eu escrevi o segundo, o terceiro já estava na cabeça. Que é isso que eu vou lançar agora, que é uma herança de amor, o plano perfeito. E no ano que vem, ainda tem outro já lançamento programado por uma outra editora, né? Que é uma antologia chamada Shakespeare e Elas. Foram três autoras convidadas. E eu reescrevi. É Rômio e Julieta. Então, vai ser lançado ano que vem. E ele tem essa ênfase feminina, uma visão feminina do romance? É, na verdade, eu peguei a trama original mesmo. Porque o objetivo dessa antologia foi reescrever as peças de Shakespeare e despertar no jovem de hoje a vontade de conhecer as peças originais. Porque hoje em dia quase ninguém lê clássico. E existe alguns que valem muito a pena ler, né? Então, a gente, quando a gente fez essa, quando eu digo a gente, eu digo eu e as outras autoras, essa transformação, essa reeleitura, a gente respeitou a trama completamente, mas trouxe para o mundo atual, né? Por exemplo, o meu Rômio e o Julieta moram em Tayandu, em Minas Gerais. E aí tem problemas de família, tem aquelas riscos e tal. Então, mas é mais moderno, é uma linguagem mais apropriada da juventude de hoje. Então, eu acho que depois que eles lerem, vai ter hotel, vai ter sonho de uma noite de verão. Eu acho que eles vão ler. Poxa, gostei. Quero saber de onde veio a expressão desse livro. A intenção é essa. É um livro também que a gente pretende focar bastante na parte de escolas, né? Para incentivar a leitura. Agora, dos seis publicados, tem a bandeja, né? Que foi o primeiro. O que mudou a bandeja para o mais recente? A narrativa mudou bastante. Porque você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Quanto mais você escreve, melhor você escreve, né? Em termos de mensagem que eu quero passar, não mudou muita coisa. É o mesmo sentimento, é a mesma... A maturidade com que eu escrevi, a maturidade com que eu divulguei, com que eu cheguei no leitor. Tudo isso você vai aprendendo. Na verdade, a bandeja foi o primeiro, né? O bandeja me ensinou tudo. E ainda é o meu livro que mais vende, né? Porque o primeiro foi o que mais me fez conhecida, né? Ele disparou e ele cada vez mais... Ele ainda está crescendo, na verdade. Ele foi lançado em 2010, mas literatura leva um tempo, às vezes, para acontecer. Ele é um livro que ele não deu um boom logo quando lançou, mas ele está vendendo bem constantemente. Tem dois anos e ele está aumentando o nível de venda dele, né? Porque as pessoas estão me conhecendo e tal. Mas a questão é mais a narrativa, que eu acho que se vê uma diferença. E construção de personagem, talvez, também, né? Eu acho que eu consigo construir personagens mais consistentes do que no primeiro livro. Esses dois livros concorrendo a prêmios esse ano? É. O A Bandeja está concorrendo ao Prêmio Codex, como melhor romance, né? E o Armadilhas está concorrendo ao Prêmio Zafar e Bourbon de Literatura. E esse também, o Tortura Cor-de-Rosa, está concorrendo como melhor juvenil no Prêmio Codex também esse ano. E o Tortura, ele trata de um assunto bem atual, né? Que é o bullying. É, exatamente. Esse livro, como eu falei, foi um dos livros que me solicitaram para trabalhar em escola, né? E me deram o tema bullying para escrever. E eu resolvi escrever sobre bullying entre as meninas, porque o Entre os Meninos já é bastante falado. E não tinha nenhum livro abordando esse assunto. Então, eu abordei esse assunto, até porque eu, de perto, assim, eu conheço, porque eu tinha uma prima que passava esse problema na escola. Então, eu abordei de maneira suave, mas que passasse, né? A realidade. A realidade, é. E os outros três livros? Essa é a continuação da bandeja, Entre a Mente e Coração. Esse, O Garoto do Outro Lado da Rua, também foi um livro juvenil que eu escrevi. E esse é o primeiro da coleção Merança de Amor. Sempre ouvi dizer que nunca sabemos até que ponto acreditamos em alguma coisa, até que essa conclusão se torne caso de vida ou morte. É fácil acreditar na solidez de uma corda, desde que não seja preciso arremessar-se amarrado nela. Mas, se fosse por amor, você se arremessaria? Lícia Barros, muito obrigada pela sua presença aqui em Iluminuras. Eu que agradeço. Pelas suas dicas também, né? E sucesso aí da sua carreira. Muito obrigada. E sucesso pra vocês também. Obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu vou conversar com o advogado Maurício Correia da Veiga. Não saia daí. Além de textos jurídicos, ele gosta de ler biografias e livros sobre história. Eu converso agora com o advogado Maurício Correia da Veiga. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Maurício, como que começou o seu hábito de leitura? Foi logo na infância, né? Sim. Logo na infância, eu acredito que o hábito e o gosto pela leitura tenha surgido logo por influência da escola, da minha primeira escola, que foi a escola Ipiranga, ainda em Petrópolis, cujo método de ensino sempre privilegiou muito, dentre outros, evidentemente, mas privilegiou muito a literatura e a leitura. Então, eu acho que desde cedo eu tive esse gosto e esse incentivo. E desde cedo também houve uma influência e uma predileção por livros de história, e de história principalmente do Brasil mesmo. Agora, além de ler, você escrevia também cinco redações por semana, né? Bom, as redações faziam parte da escola também, mas desde pequeno, independentemente dos deveres de casa, que sempre foram motivo de terror e que vedava, evidentemente, você poder brincar ou limitava as brincadeiras. Eu sempre gostei de escrever também situações do cotidiano e isso foi um hábito que eu sempre mantive com o passar do tempo. Não me considero um escritor de jeito ou maneira, mas existe esse gosto e essa vontade, às vezes, de colocar no papel, às vezes, algum sentimento, uma situação do cotidiano. E com o passar dos tempos, essa forma, a escrita, foi voltada para artigos jurídicos. E você, apesar de não se considerar escritor e mais gostar tanto de escrever o resultado, um dos resultados seria este livro aqui, A Evolução do Futebol e das Normas que o Regulamentam. Exatamente. É um livro que foi lançado no mês de maio de 2013 e é um livro, claro, voltado para o direito desportivo, para o direito trabalhista desportivo. Mas também existe uma parte introdutória que fala desde a própria origem do futebol, como que ele começou, como era o futebol, que não tinha esse nome, evidentemente, mas como era a origem dessa modalidade na Grécia, na França, no Reino Unido e até chegar aos dias atuais. E também é discorrida e é tratada a própria regulamentação da atividade do atleta. E aí também são trazidos alguns comentários e textos do Mário Filho, algumas biografias como a do Garrincha, por exemplo, ou a do Marcos Eduardo Neves sobre o Heleno de Freitas. E para demonstrar como que o futebol era praticado no início do século. E a própria perspectiva histórica e a importância como um meio de unificação cultural, racial e como também uma forma de se quebrar paradigmas e preconceitos. Então, essa importância toda do futebol é trazida nesse livro, claro, na parte introdutória, até se chegar na questão da regulamentação, que começa ainda na era Vargas, no início de 1930, e vai até os dias atuais, porque atualmente você tem uma legislação específica que realmente ampara o atleta. É até uma legislação que ainda hoje vem sofrendo constantes mudanças. E ela passou por uma evolução mesmo, porque, só para trazer um exemplo muito breve, ainda na década de 1940, 1950, a prática do futebol não era vista nem como uma profissão. E isso começa com o passar dos tempos até que o atleta é reconhecido como um trabalhador. E por essa razão faz jus a benefícios devidos a qualquer trabalhador e a outros que são específicos. E é justamente nessa área desportiva que você atua como advogado. Exatamente. Eu atuo na área desportiva e na área trabalhista. E, assim, como que a sua leitura, como que a sua bagagem cultural, as leituras que você fazia desde criança, influenciaram na sua vida como escritor também? Apesar de você não se chamar de escritor, não se considerar um escritor, escreveu um livro. Como que influenciou essa literatura prévia? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, teve influência essa questão desde o início. E não há como você dissociar o direito da literatura. Nos Estados Unidos você tem, inclusive, cadeiras específicas nas faculdades de direito exatamente com esse tema, com essa nomenclatura. Direito e literatura, ou lei e literatura. Porque elas estão umbilicalmente ligadas. Quando você tem essa possibilidade de utilizar uma literatura numa situação atual, seja num recurso que você está fazendo para interpôr, então, até mesmo em uma sustentação oral. Esse foi um caso que eu usei na sustentação oral e também, depois, se eu não me engano, no recurso, um dos sermões do padre Antônio Vieira, em que a minha situação específica dizia a respeito ao estágio, sobre a necessidade do estágio para aprimorar a questão prática. E nos sermões, o padre Antônio Vieira dizia, resumidamente, de que a teoria nada vale sem a prática. Então, vamos aproveitar um instante agora para conhecer um pouquinho mais do padre Antônio Vieira. Antônio Vieira nasceu em Lisboa, Portugal, em 1608. Foi um padre jesuíta, filósofo e escritor. Mudou-se para o Brasil, onde viveu como sacerdote missionário. Aqui, defendeu os direitos do povo indígena. Na literatura, escreveu mais de 200 sermões que tiveram considerável influência no período barroco. Foi pressionado por fazendeiros a deixar o Maranhão, pois não concordava com a escravidão de negros dos engenhos nordestinos. Morreu na Bahia, aos 89 anos. Agora, tem um artigo interessante também, que partiu aí de uma experiência pessoal, né? Conta um pouquinho dessa história do seu casamento. Qual foi o problema que você teve e como que ele virou um artigo? É que, faltando pouquíssimos dias para o meu casamento, me liga o pessoal do cartório, dizendo que o nome da minha esposa não poderia ser aquele que nós escolhemos. E porque havia uma partícula, segundo o entendimento do Ministério Público, havia uma partícula, que era a letra E, que não constava do meu nome e que, por isso, não poderia ir para o nome da minha esposa. Eu entrei em contato com um membro do Ministério Público, explicando que não era uma partícula, ao contrário do que ele estava dizendo, a cota que ele tinha dado no processo que estava lá no cartório. E, exatamente, uma conjunção aditiva, que anunciava a nova família que estava sendo constituída. E ele estava irredutível, dizendo, não, mas isso não pode, que não é assim. Bom, eu não vi outra alternativa, senão procurar o Poder Judiciário. E na petição endereçada para o juiz, eu mencionei exatamente essa questão da conjunção aditiva e não de partícula, conforme o Ministério Público sustentava, e que era algo normal na população brasileira. E citei o exemplo, por exemplo, do conde D e da princesa Isabel, que após o matrimônio passou a ter o nome do marido com a conjunção aditiva E, exatamente para anunciar a nova família que estava sendo constituída. Também o mesmo exemplo, Dom Pedro II com Dona Tereza Cristina. E, mencionando para o juiz tudo isso, fui despachar com ele, e, para minha surpresa, quando fui despachar com ele, ele já volta com o despacho, dizendo, claro, isso aqui é uma nova família que está sendo constituída, que você tenha um bom casamento e seja muito feliz. Então, prevaleceu a sensatez e o bom senso, e que eu transformei isso em um artigo, sem publicação, não teve divulgação, mas é uma história pitoresca que, geralmente, eu costumo contar. E os projetos para o futuro? Bom, os projetos para o futuro, sempre continuar militando na advocacia trabalhista e desportiva, e também na trabalhista e desportiva. Escrever, talvez, possa ser uma continuidade. Ler sempre, porque existe essa ligação profunda entre direito e literatura. E, talvez, dar uma continuidade a esse livro, que fala de questões trabalhistas e desportivas, e fazer uma edição voltada ao direito desportivo. Porque cada modalidade desportiva tem, por exemplo, que ter um tribunal que vai ser competente para julgar questões referentes à competição e disciplina daquela modalidade. Isso é algo ainda pouco difundido. Então, trazer algo mais voltado para o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para a Lei Pelé, quando fala da criação e do funcionamento dos tribunais, que os tribunais têm um funcionamento, e cuja competência está limitada a essas questões. E que daria, com certeza, mais um livro. Então, esse foi o direito trabalhista e desportivo. O outro seria o direito desportivo. Já tem um plano certo, assim, de quando isso vai acontecer? Já está fazendo as primeiras anotações ou não? As anotações existem, mas o plano, por enquanto, só no plano mental e espiritual. Falta reunir toda essa coletânea, fazer uma compilação, até com as questões práticas, porque eu já fui procurador-geral do Tribunal do Futebol, da Federação Brasileira de Futebol. Sou procurador-geral do STJD, da CBTARCO. Enfim, tenho uma atuação também nessa parte da justiça desportiva, que é extremamente apaixonante, muito interessante e que, sem dúvida nenhuma, merece ter sempre mais e mais bibliografias a respeito dessa área. Maurício, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Acesse www.tv.ossofo.com Acesse www.tv.esterdote.com Acesse www.tv.esterdote.com Acesse www.ossofo.com O que é isso?